Música Um oi pra você que mora aí em Pontal do Glória E o nosso compromisso é nesta sexta-feira, 13 de março Com a comunidade aí do Pontal do Glória Com serviços de justiça, saúde e cidadania É a Expedição Terrestre do Ribeirinho Cidadão 2020 Chegando aí na comunidade, na escola estadual A partir das 9 horas da manhã Então aproveite, porque a gente está passando por aí Música Música